E aí Vem aqui comigo, vem aqui comigo na minha moto, minha moto tá aqui ó Ah meu Deus do céu Meu filho, sério que vocês não vi de moto Eu sou risada aí com a tela Vem 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 Eu tô pegando a minha aqui É sério que eu tava, que você achava que eu tava esperando mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho Cadê a maleta Onde é que tá a maleta A filha da puta arrancou a sua Da minha moto mano Vamos coletar Maleta Na cidade Não, não tá na cidade Tá lá em cima Perto de Sandy Shores Maluco Uma boa hora de eu testar meu L novo Vamos abate Acilera abate Acilera Vamos ver quem vai chegar primeiro O cara vai vir de helicóptero, tá ligado? Eu tô indo de helicóptero Eu tô indo de helicóptero Ah cara É que nem no mata-mata Mata-mata a gente não usa explosivo Eu tô aqui perto já da maleta Ah não, falta cinco quilômetros Tá, só não usa mista teleguiado então Pô, amor Que aquela porra é muito apelando Não tem como Não tem como Não tem como Ah mano, porra Sei lá É muito aleatório esses eventos aí É massa? Tá, agora que eu tô indo pra aí meu filho Agora que eu peguei o meu saveijo Ops Eu tô errando É Muita boa é esta Ah As nove milhões de hoje em dia é Alguém já pegou a maleta? O Gui tá pegando quase Meu filho, o Kudugi não será perdoado Exatamente Vamos pegar a maleta Vamos pegar a maleta Vamos pegar a maleta Vamos pegar a maleta Ou a baisha 호 delivery Todo mundo pega um helicóptero Quem pega um Warbird E todo mundo vai pegar avião O helicóptero turbinado Ai vamos lá Pegue o pombo Pegue o pombo Tu Ei O Gui não vai ficar perdoado Pega um pombo viado agora Ô Gui, prepara um curso pra pegar a maleta Ih, vocês não conseguem Prepare o curso Que você vai ver um carah de marejo Vai vir um de Hydra, vai vir um de Bedra Tá velho, para de mandar ir direto O Gui tá de que? Eu tô cheio de teleguiado aqui também Eu tô cheio de teleguiado aqui também Tu já pegou a maleta né Gui? Não, ainda não Já pegou cima Tá brincando que ela tá em cima do... Ah não, tá em cima do antigo Que susto moleque Se tivesse já era pra gente Aaaaah Porra mano Agora é que o cara vem dessa vez Que OP Aaaaah Caralho, que porra é essa? Nossa, onde Gui deixou a maleta velho Como é que eu subi lá pra pegar a maleta? Não dá pra pegar velho, tá embaixo do talhado aqui Miserito Miserito O Gui já tá apelando Pra ver Pro controle dele Vai com a maleta que tu faz Olha lá, olha lá Tá mesmo, olha lá Mó miradão Sim Quem vê ele não sabe que eu tô com a maleta que tu faz Ele piava Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Ai esses gritos me irritam Puta que pariu é aqui Caralho velho Deixa pros total que grite pra ti mesmo Oh oh Tuma Oh Tuma Quem é esse aí? Eu vou ter que sair Eu vou ter que sair Adeus Tá louco? Tá louco Tá louco Uai, socorro Uai, socorro Tem que ficar ruim porque a gente tá participando do evento Oh, depois a gente joga, falou Eu não falei nada que eu não ia falar Castela pegou a maleta Iiii, tá morrinho O Diogo, o Diogo, o Diogo, o Diogo O Diogo, caralho Tá lá em cima do telhado ainda A maleta tá em cima do telhado A maleta tá em cima do telhado Aí mano Ai Tá não Caralho Tá sim, tá lá em cima Ah, 12 Ah, 12 Desgramento Que merda Nossa, a realizada do castelo é o bichão mano Ah Tá, o que que eu tenho que fazer com essa maleta? Tem que ficar um tempão Tem que ficar um tempão Fica 9 minutos 9 minutos? 7 Agora é 7 Não morre, miserável Peraí, cadê minha armadura Cadê minha armadura que eu comprei? Tá aqui Ah, tá muito desmorado Armadura Armadura Snacks, snacks Come esses snacks Come esses snacks Compre, come esses snacks Não, velho Mata ele logo Não, velho Não, velho Não me mata não Não me mata não Não me mata Pegue o pombo Pode fugir daqui com a maleta? Pegue o pombo Pegue o pombo Ah, porra Tava ficando aqui Se ele pegar minha moto vazado Aí eu caí Alguém me convida pra fugir Você vai estudar agora, moleque Cês de verde ir atrás do Quem tá com a maleta Tá se preocupando em me matar, né? Não, velho A moral, por que, velho? O cara tá atirando em mim No que que eu atiro nele? Eu tô de controle Eu tô de controle Vara de jogar no controle, filho Pega o... Beleza 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 Nossa Tchau Tô saindo daqui, galera Vem cá, não falou que minigun não valia Por que tá usando minigun? Minigun não vale não Por que tá usando minigun? Por que tá usando minigun? Peraí, você matou o cara de... Peraí Peraí Tô saindo daqui, galera Tô saindo daqui, galera Ah, puta que pariu O trem tá aqui Legal E o trem vai explodir Ah, não O castelo Falou, seus putos Falou 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 Acabou o trem, mano Tchau Tchau Seus otários Ai, ai Que beleza Por que ele pegou o trem? Tchau Ai, caralho, você tá atirando em mim Ai, 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 tchau O cara já era pra você O retardado de vez de se preocupar em pegar quem tá pegando a bomba, tá atirando em mim Beleza, beleza, vamos pegar esse filho da puta Não, pode não, já era Dá sim, pega a moto Vem um aqui comigo, vem um aqui comigo, na minha moto, minha moto tá aqui, ó Ai, meu Deus do céu Meu filho Sério que vocês vão vir de moto atrás de mim, vocês vão fazer panelinha Lógico Corre aqui, corre, corre, corre Ó, o fim do evento acaba em 4 minutos Ainda tem 4 minutos pra te pegar, ó Por que que o trem tá treinando? Dá pra pegar aí, o trem para lá na estação, lá Cadê a moto? Como quer risada, Castela? Faz uma risada aí, Castela Vem, 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 vem Eu tô pegando a minha Olha o meu cesto aí, mano Olha o meu cesto É, é sério que eu tava, que você achava que eu tava esperando o meu Vai morrer também Só foi pra não me atirarem Vixe, vixe Vixe, vixe Pegar a minha bomba de curva de mim Ó, o cara aqui, o cara aqui, véi Aqui embaixo de vocês aí, ó Eu vou desligar Ei Ah não, eu bati de moto, mano Ah não Merda, bati na carreta, véi Como me matou, Diogo A carreta me matou, a carreta me matou aqui, véi Como que eu me matei, não entendi Eu? Não, o Diogo te matou, cara Como? Tchau Filha da... mãe Filha da polícia Eita, peguei galera, a boleta Vamos racunxô, vamos racunxô Racunxê ele Eita, morri Eita, merda Peraí, eu vou pegar um carro aqui que não explode, peraí Peguei meu tanque, peguei o tanque Pode jogar de tanque? Apelão Apelão Tô de moto, cara Porra, então nunca vai dar pra eu alcançar você Quem tá de helicóptero vai Tá, puxei meu saveto aqui então Caralho, quase que o NPC me atropela via... Ah é, ele tá de moto, ele vai bater já já Não vai não E tá acabando só 40 segundos Já ganhou já Miserável, só ganhou porque... Eu bati Tu caiu Tu caiu de moto Ele foi na contramão mano, de frente aquele NPC, que que ele quer? Ai que burro Ah mano, tinha dado um tempo meu plano de vazar com ônibus Com ônibus e não com trem É Cês nunca iria mais cantar, e a chance iria matar vocês véi Ou é 5, 4, 3, 2, 1 O melhor é que ele fica sempre uma glorificação sem que não percorra nenhuma né E aí Ah...